Oi, Jesse. Acabamos de ver o Bielsa há quatro minutos falando dos seus sentimentos. E vocês têm uma relação com ele, pelo LIDS? Então, como é que vocês se sentem após o que aconteceu com o Canadá, o sucesso na competição? Eu não assisti a coletiva inteira, mas eu concordo com algumas coisas e não concordo com outras. Para mim, essa competição não foi profissional, não. Houve muitos gaps, muitas lacunas no trato, na experiência geral, no dia a dia. Eu vi o que aconteceu após a partida, e eu não conhecia todos os detalhes, e ninguém quer, nenhuma família de nenhum atleta ficar em perigo. Mas eu sei que se o nosso time tivesse respondido assim, teríamos recebido sanções bem duras, né? pelo trato que nós recebemos aqui. Nós tivemos comentários na mídia social e ao vivo também racistas contra os nossos atletas, dos torcedores, dos adversários, como falei ao vivo e nas redes sociais. Nós fomos tratados como cidadãos de segunda classe, né? Nós tentamos manter a nossa disciplina e manter-nos focados para representar bem o nosso time e o nosso país, porque se trata disso, né? De representar o seu país. Nós estamos na seleção nacional, e os nossos atletas se mantiveram aos mais altos níveis de integridade. Jogamos forte, agressivamente. Muitas vezes, antes das partidas, os treinadores e os adversários falaram que nós éramos agressivos demais, né? E vendo os times da CONCACAF e os tratamentos que receberam, né? A relação entre cartões amarelos e os jogadores, para os jogadores da CONCACAF, foram complicadas, né? Muito altos também, o que aconteceu com os Estados Unidos, a arbitragem, né? Então, eu gostaria de parabenizar o nosso time pela concentração e o foco para controlar o que podemos controlar. Nunca atravessar a linha, nunca insultar os árbitros, nunca se comportaram como crianças, e eu acho que estiveram muito bem, porque representaram muito bem o que significa ser um atleta de alto nível do Canadá, Nesse sentido, vamos ter outra partida complicada contra outro adversário complicado, e sabemos que haverá muita coisa contra a gente, mas, mais uma vez, vamos manter a nossa atitude, e vamos demonstrar o que significa ser canadense. Oi, aqui, The Athletic. Esse torneio foi útil para se comparar com outros times da CONCACAF e a Comerball, vocês são o último time da CONCACAF, que fica no torneio, então, o que vocês pensam? Pensam que vocês estão ao mesmo nível que o México e os Estados Unidos? Acho que, parece que sim, mas o que vocês pensam? Olha, chegar à semifinal, considerando tudo o que eu falei, é milagre, né? É, isso aí, acho que, bom, para o começo que nós tivemos como grupo, o nosso desempenho, eu sei que nós acreditamos em nós. Agora, temos tanto talento quanto os Estados Unidos ou o México, não sei. Esse time venceu na fase da CONCACAF faz dois anos, isso aí não foi por acaso, não, é um time com qualidade, a gente está construindo a partir do Alicerce, que foi se construindo nos anos anteriores, e esse é o objetivo. Nós teremos a oportunidade de jogar na próxima janela contra os Estados Unidos, contra o México, e isso vai ser um grande desafio. E eu acho que, para o nosso projeto, a gente não consegue jogar muito em casa, sabe? Isso aí não é ótimo para nós, para o nosso país. Eu acho que tivemos já, tipo, oito jogos fora de casa, e teremos ainda mais. Mas nós estamos muito empolgados de voltar para o Canadá, porque agora está começando aí um movimento, e tem uma empolgação pelo time, por como é que jogam, né? E estamos empolgados para continuar desenvolvendo o que está acontecendo para a Copa do Mundo de 2026. É difícil determinar onde estamos, mas eu acho que estamos trabalhando muito bem juntamente. É, pode falar. Desculpem, o microfone está desligado. Só uma coisa, é a primeira vez que você está falando com a mídia, após o Greg foi demitido dos Estados Unidos. Então, o que você pensa disso? O que você poderia falar disso? Sim, eu desejo boa sorte e espero que encontrem a pessoa certa para comandar a equipe. Oi, Mário Cruz, para OnSports. Uma pergunta para o treinador. O Bielsa falou muito sobre a organização da Copa América e as coisas negativas, mas quais foram as coisas positivas que vocês viram, né? Da organização e também para vocês, como treinador do Canadá. Bom, olha, para nós, a oportunidade de jogar contra esses adversários, eu acho que, bom, foi muito útil demais. A CONCACAF tem os seus próprios desafios jogando em América Central, no Caribe, contra alguns países, e esse tipo de jogos, mas esses aqui foram partidas de alto nível, são times experientes, e nós somos um time jovem e de desenvolvimento, mas isso aí foi muito bom para a nossa pessoa de amadurecimento, porque nos ajudam a entender como é que tem que ser o futebol de alto nível. Então, nós somos gratos com a experiência, tá? Isso aí tem que ficar claro, somos gratos. Mas o patamar para um torneio profissional precisa melhorar muito. Essa aí é a questão. Agora, você jogou vários jogos, né? Imagina que isso aí foi um marco na sua carreira. Você tinha falado faz um mês de como ia ser essa experiência. Então, como você está se sentindo como jogador, como Jesse, e com o time, sabendo que vocês ficaram muito perto do resultado final. Então, como estão se sentindo? Bom, eu falei primeiro com o Jesse, antes de voltar para a Europa, e ele me falou que ele queria saber o que eu poderia contribuir para a equipe, e eu pensei que essa era uma grande oportunidade para mostrar o que eu podia fazer para mim, para a equipe, para os colegas, porque eu estava treinando muito antes, mas não estava com muitos minutos. Então, quando eu vi que a gente estava com a possibilidade de enfrentar grandes times europeus, como a Holanda, a França, eu fiquei muito empolgado, né? Porque jogar esse tipo de atmosfera com tantos torcedores contra você é muito bom para testar você mesmo, sabe? E eu pensei que essa era uma oportunidade de ouro para me testar também, porque eu conheço as minhas qualidades, porém, me testar contra esse tipo de jogadores foi maravilhoso. E para responder a pergunta sobre como nós estamos e como fomos melhorando, bom, eu acho que nesse pouco tempo é impressionante, né? Mas todos os meus companheiros poderiam jogar em outro nível, muitos eles já fazem, como o Jonathan David, o Alfonso Davies, que jogam na Champions League, a Liga da Espanha. Então, para eles é uma coisa do dia a dia, mas para outros jogadores como eu, o Max Crepó, que está na MLS, que não é uma liga ruim, mas tem outras ligas de maior nível. Então, para nós, jogar nesses ambientes e ter jogado oito partidas fora de casa, com tantos torcedores torcendo contra nós, bom, foi maluquice, né? Oi, aqui da Agência F. Pergunta para você e para o jogador. Como está o Alfonso Davies? Como está se sentindo? Vai jogar? E para o jogador? Como é ele no vestiário? O Davies? Está falando do Alfonso, né? É. Bom, sem ele no nosso time, eu acho que a gente não teria chegado tão longe, né? Porque a gente admira ele. Pensando a idade que ele tem e todas as coisas que ele fez para o Canadá e para o seu clube, ele é uma inspiração. E para alguém como eu, que aspira a tentar chegar ao seu nível, ao nível dele, jogar com ele e ver que ele é muito profissional, bom, isso aí é maravilhoso, né? Ele também é muito divertido e é muito bom companheiro para estar aí no vestiário. Bom, agora está me dando outra oportunidade de falar sobre a arbitragem que foi tão ruim, né? Quando ele sofreu pancada, né? O comportamento e o tratamento para as situações, as infrações foram diferentes, né? Como os times da América do Sul. Então, como o Alfonso, não vamos saber ainda se ele vai estar pronto para amanhã. E o trabalho do árbitro é proteger os jogadores numa partida. E esse árbitro, com essa pancada, não está fazendo o trabalho. Oi, aqui, da ESPN e da Venezuela. Alguns times falaram dos gramados ruins, das condições pobres, mas como foi a experiência que o Canadá teve nessa Copa América, como os gramados, os centros de concentração, treinamento e tal? Bom, o que eu falei com o meu time é que a gente não vai fazer desculpas, não. Nós tivemos só um árbitro da CONCACAF e todos eles foram da Comebol. Nós sabíamos que eles não iam fazer nada para nós. Sabemos que o clima não é fácil, a viagem não é fácil, mas não temos desculpas, não. Estamos aqui para trabalhar, crescer e fazer o máximo para representar o nosso país. E a mentalidade dos atletas para maximizar todos os momentos no campo foi maravilhosa. Então, eu não tenho... Quer dizer, alguns momentos não foram ideais, porém o time foi sempre muito profissional. Bom, você falou do interesse crescente que tem neste time. Vocês jogarão contra os Estados Unidos em Kansas City em outono. Então, você vai torcer por quem? Eu não vou ir embora, não. Eu não tenho interesse no trabalho nos Estados Unidos e não há nenhuma mudança, né? Eu acho que se não houver mudanças na organização lá, eu acho que nunca terei interesse. Então, eu estou muito feliz de trabalhar com essa organização aqui, com esse time daqui. É maravilhoso. Oi, aqui da ESPN. Algumas pessoas perguntam o quão importante é a partida pelo terceiro lugar. O que vocês acham? Essa partida é importante para a Copa América? Para vocês? Bom, para nós, a seleção canadense é uma oportunidade para demonstrar que nós pertencemos a essa competição. mesmo, seja a nossa primeira participação na história, eu acho que a gente fez as coisas muito bem. E que em pouco tempo, com o Jesse, nós melhoramos muito, como eu já falei. E, bom, há muito para jogar e a terceira posição é bem importante, sem dúvida. Bom, em geral, como treinador da seleção nacional, você não tem muitas oportunidades de ter o time junto muito tempo. E, para nós, uma oportunidade de jogar contra uma equipe tão boa quanto o Uruguai, como grande treinador e um time bem especial, sabe? No entorno de um torneio real, eu diria que, obviamente, os times consideram estar na final, mas, para nós, no nosso desenvolvimento, essa é uma grande oportunidade para nos desafiar. Então, vamos nos aprontar para uma boa partida amanhã. Mois, após o Jogo da Argentina, o que aconteceu com você e com o Alistair, não defendendo você, mas explicando o que o time significa, né? Então, a sensação de irmandade aí no time. Como você se sentiu, né, ao vestir a camisa? Você falou de que queria vestir a camisa, queria jogar. Isso aí tem um significado diferente com o treinador também, que estiveram aí na mídia falando de como foi a situação que você vivenciou. Isso aí dá um significado diferente na hora de vestir essa camisa com esse grupo de jogadores? Bom, para mim, sempre foi um orgulho jogar com essa camisa da seleção canadense, porque é um sonho para mim, desde que eu tentava ser atleta profissional. E, após o que aconteceu, o que o time demonstrou, eu sentia que vestir a camisa me dava ainda mais força, porque eles estavam me demonstrando que estavam comigo. Se você não é parte de uma minoria, você nunca vai entender o que é se sentir assim. Mas saber que, mesmo que eles não tenham a mesma cor, só sabendo que somos seres humanos, eu já me senti muito contente, com muito orgulho, eu queria fazer o máximo pelo time. Eu falei com o Jesse, o Jesse falou comigo, e eu falei que a única coisa que a gente pode fazer para mudar as coisas é chegar até as quartas e demonstrar que a gente pertence. Então, a gente conseguiu, e bom, agora estou muito orgulhoso de estar nessa equipe. Oi, aqui, Mario Cruz, mais uma vez. Você é o treinador da seleção canadense faz três meses, se não me engano. Então, como se sente já estar fazendo história no futebol canadense? Bom, eu trabalho muito para dar a esses jogadores a oportunidade de ter sucesso em pouco tempo, e no grande desafio que esse torneio representa. Então, mesmo quando eu acabo de ouvir ele, eu acho que trabalhar com eles todos os dias demonstra que eles são muito especiais, que eles estão muito comprometidos com a seleção, mexendo com as suas profissões individuais e determina qual vai ser o lucro deles, o futuro deles, mas eles estão aqui e eu nem poderia pedir mais para eles, porque eles estão fazendo o máximo. Então, aí, eu tenho uma responsabilidade com eles, com o projeto, a seleção e com o país para fazer o meu máximo também, para dar a eles a plataforma que merecem para estar no melhor momento e que possam demonstrar. Eu acho que a gente fez, né? E se eu puder falar uma coisa, eu acho que poderíamos ter feito mais gols, poderíamos ter encontrado uma maneira de ganhar mais partidas, porém, a identidade do que foi criado está ficando clara, e eles merecem o crédito por isso. E foi um privilégio para mim ser o treinador deles, e eu tento todos os dias dar a eles a oportunidade de fazer o máximo. Oi, coach, Moise, muito obrigado.